Da 19ª Legislatura, em 19 de fevereiro de 2020, a presidência dos deputados Agostinho Patruz, Alencar da Silveira Júnior, Clay Confranco e Elita Arquínio. Às 10 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções de segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior e é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que vem à mesa e é submetida a votação, a aprovação de requerimento, deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a manutenção da ordem da pauta desta reunião. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de leis 1.355, barra 2019, na forma do vencido, em primeiro turno 1.444, barra 2020, na forma do vencido, em primeiro turno, após o que o presidente registra a presença em plenário do deputado federal, subtenente Gonzaga. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de leis 1.445, barra 2020, na forma do vencido, em primeiro turno, e 1.446, barra 2020, na forma do vencido, em primeiro turno, 1.447, barra 2020, na forma do vencido, em primeiro turno, e 1.448, barra 2020, na forma do substitutivo de número 1, ao vencido, em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1.449, barra 2020, e tendo esta sido encerrada, face o uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado professor Wendel Mesquita, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1.449, barra 2020, na forma do vencido, em primeiro turno. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em segundo turno, o projeto de lei 1.450, barra 2020, na forma do substitutivo número 1, ao vencido, em primeiro turno. Ato contínuo, a presidência suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos trabalhos, é anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 14.51, barra 2020, fazem uso da palavra para discuti-los. Deputados, Coronel Sandro, Delegado Grilo, Betão, Sargento Rodrigues, após o que tem a matéria e a sua discussão encerrada, isto posto, o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Duarte Besti, que recebeu o número 3, e nos termos do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno, deixa de receber a referida emenda por não estar acompanhada de acordo de líderes, os quais entendem se tratar de matéria nova. A seguir, vem à mesa e é definido pela presidência o requerimento do deputado Gustavo Aladares, solicitando a votação destacada da emenda de número 2, após o que se fazem os da palavra para encaminhar a votação do projeto a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Sábio Sousa Cruz. Nesse passo, são submetidos à votação nominal, cada um, por sua vez, sendo aprovados o projeto salve emendas e destaque. E a emenda de número 1, anunciada a votação da emenda número 2. Fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria deputada, deputado Gustavo Aladares, e após questão de ordem, suscitada pelo deputado Sábio Sousa Cruz, os deputados Ulisses Gomes e Elita Arquínio. Submetida a votação nominal, é a emenda de número 2 aprovada, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei de número 1451, barra 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Com as emendas de números 1 e 2. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por cinco minutos para que se time a redação dos pareceres de redação final. Reaberto os trabalhos, faça uso da palavra para declaração de voto, deputado Fernando Pachim. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos e leis de números 1.355, barra 2019, 1.415, a 1.418 e 1.444, a 1.451, barra 2020. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a hora do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a por aprovada. Questão de ordem, presidente. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a receber a palavra e a conceder as palavras aos oradores inscritos para o grande expediente. Questão de ordem, com a palavra da deputada Marília Campos. Agradeço, senhor presidente, mas eu queria aproveitar a abertura dessa sessão para dar duas informações que eu julgo muito relevantes para Minas Gerais. A primeira é que amanhã será julgado no Supremo Tribunal Federal a ação da PGR com relação às concessões, a renovação das concessões das ferrovias no nosso país. E é uma luta que a Comissão para Ferrovias tem travado pela não renovação das concessões. Foi por essa razão que a PGR entrou com a ação questionando a renovação das concessões. Então, a minha fala aqui é no sentido de colocar para todos e todas a importância de que o Supremo Tribunal Federal não perpetue essas concessões sem licitação para que, inclusive, Minas Gerais não perca nesse processo de renovação das concessões ferroviárias. E a outra informação importante, eu acabei de receber um convite do governador do Estado, do governo Zema, ele levará uma visita em contagem amanhã, na parte da manhã, e o objetivo dessa visita é visitar a própria obra do PAC Ferrugem, que está paralisada há vários anos, ela reiniciou no governo Pimentel, depois se paralisou, reiniciou no governo Zema e paralisou, e amanhã o governador anunciou que vão ser retomadas as obras do PAC Ferrugem. Até com muita satisfação que eu falo isso, porque nós tivemos recentemente as enchentes que trouxeram mortes, que trouxeram tragédias, muitos danos às pessoas, às cidades. E essa obra do PAC Ferrugem é uma obra de contenção de enchentes, porque ela visa não só retirar os moradores das beiras dos córregos, através de indenização, através de desapropriação, como também a construção de reservatórios, são cinco reservatórios, um já está sendo construído, faltam mais quatro para serem construídos, e esses reservatórios vão guardar a água para que ela não provoque enchentes no Rio Arruda. Então, eu trago essa boa nova com muita satisfação, porque isso foi motivo da nossa luta, promovendo audiência pública, visita técnica à obra do PAC Ferrugem, e ela sendo retomada, não é apenas um alívio para as famílias que moram em área de risco, como também é uma forma de a gente estar lidando preventivamente com as intensas chuvas que nós temos tido em Minas Gerais. Então, essas são as minhas colocações. Obrigada, presidente. Com a palavra, o deputado professor Wendel Mesquita. Na sua ausência, deputado Duarte Bechir. Deputado Duarte Bechir. Na sua ausência, professor Clayton. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. Nós não temos aqui nenhuma deputada nesse momento. Boa tarde, os servidores da Assembleia e servidoras da Assembleia. Muito obrigado, deputado Bertô. Boa tarde também, todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação, sobretudo pela TV Assembleia, nesse momento. Hoje é um dia histórico para nós, eu considero, nessa casa, pelo que nós aprovamos agora pela manhã, final da manhã, início de tarde. Quando se discutia aqui, em segundo turno, o projeto de lei nº 1451, 2020, que foi enviado a essa casa pelo excelentíssimo senhor governador. Projeto esse que faz uma reparação, até uma recomposição de perdas salariais dos servidores da segurança pública, que nós sabemos a quantas andam a sua situação. Eu conversava no final de semana, deputado Fernando Pacheco, com o delegado da cidade onde eu nasci, da cidade de Boa Esperança. Meu domicílio é eleitoral em Varginha, mas eu sou nascido na mais linda cidade de Minas Gerais, que é a cidade de Boa Esperança, banhada, inclusive, pelo Lago de Furnas, que daqui a pouco vou tratar também desse assunto. E a situação desse servidor público é uma situação lamentável, e, ao mesmo tempo, que representa no micro o macro da segurança pública. Eu estou colocando aqui o exemplo de um policial civil, de um delegado da polícia civil, melhor dizendo, que é responsável por seis cidades e tem que dar plantão em outras duas delegacias, sendo que uma dessas delegacias, a mais de 100 quilômetros da sua residência. Então, nós fizemos uma reparação, ontem eu colocava também a situação dos nossos presídios, dos agentes penitenciários, não vou falar aqui da polícia militar, mas eu considero histórico também a aprovação da emenda que foi apresentada por 20 deputados dessa casa e fiz questão de votar de forma favorável para que também outras categorias do serviço público sejam contempladas. Muito se falou aqui, muito se focou na questão da educação. A educação, de fato, ela esteve presente aqui através dos professores, cuja boa parcela estão, nesse momento, em greve, pleiteando, reivindicando o pagamento daquilo que lhe é direito, 13º salário, mas também uma reivindicação que é histórica, porque em 2015 é aprovada uma lei para cumprimento do piso nacional, o que é uma conquista constitucional, e isso não foi cumprido pelo governo passado e nem mesmo por esse governo. Então, o que se reivindica para a educação é o pagamento do piso. E, portanto, a educação, ela foi contemplada juntamente com todas as outras categorias, permitindo ao governo do Estado que faça uma discussão, uma interlocução com todas essas categorias. Eu comentava mais cedo, gostaria de ter falado, mas eram muitos deputados aqui pleiteando o direito de fala, e o doutor Jean Freire lembrou muito bem, no momento em que ele tomou a palavra, que nós temos algumas autarquias do Estado, e aqui eu cito, por exemplo, a junta comercial, os servidores da junta comercial, o deputado Cleitinho, não recebem um aumento, recomposição ou qualquer tipo de gratificação desde 2006. Estou dando um exemplo dos servidores da junta comercial, mas poderia citar tantas outras autarquias. E por que eu considero a aprovação dessa emenda como importante e histórica? Porque esse é o momento. O momento de nós discutirmos com os servidores da saúde, com os servidores do meio ambiente, com os servidores do DR, de tantos outros departamentos que compõem o serviço público no Estado de Minas Gerais. Por quê? Quando for aprovado, se for aprovado o regime de recuperação fiscal, aí isso se torna impossível. Não há mais nenhum tipo de possibilidade de discussão acerca de recomposição, aumento, gratificações, inclusive até mesmo de progressão na carreira, tantas vezes explorado aqui. Então, quero me dirigir de forma especial a todos os servidores que fazem parte do bojo dos servidores que não estavam contemplados no pele do governador, mas que foram inseridos aqui por essa emenda apresentada pela Assembleia, inclusive votada pela grande maioria dos deputados. E aí, eu quero trazer também nesse momento uma outra questão. Ontem, nós apresentamos aqui, já na mesa, e protocolamos uma proposta de emenda constitucional. Em março do ano passado, iniciou-se uma luta no sul de Minas, essa luta capitaneada pelos municípios, 34 municípios que são banhados pelo Lago de Furnas, e, consequentemente, os mais de 50 municípios que são atingidos pela chamada Bacia de Furnas. Na década de 60, o sul de Minas viu suas terras sendo alagadas pela construção da represa. Vidas foram diretamente afetadas. Pessoas tiveram as suas propriedades inundadas. Cidades inteiras, como Guapé, um exemplo de cidade no sul de Minas, ela simplesmente desapareceu do mapa. E uma outra Guapé, o deputado Duarte Bixi, teve que ser construída. Os impactos sobre o sul de Minas foram enormes. Inclusive, impactos na saúde, com situações de depressão coletiva em determinados lugares. O aumento, doutor Jean Freire, eu sou como o médico, o aumento de indicadores nas doenças cardiovasculares, porque as pessoas simplesmente tiveram a sua vida toda, afetada pela inundação provocada pela construção da barragem de Furnas. Eu ia tocar nisso, muito bem lembrado, pelo deputado Duarte Bixi, suicídio. E, de repente, de alguns anos para cá, isso também aconteceu. Exatamente, deputado Duarte Bixi, deputado Cleitinho, deputado Fernando Pacheco, doutor Eli, aconteceu exatamente a mesma coisa, só que, num processo inverso, a falta da água, o decréscimo das águas do mar de Minas, onde isso gerou impactos seríssimos na nossa economia, atingindo a piscicultura, o agronegócio, o turismo náutico. Quem se lembra, por exemplo, que Capitólio chegou a ser considerada uma nova Miami. Inclusive, por conta disso, essa nova Miami, gerando, no ápice das construções imobiliárias, cerca de 30 mil empregos, diretos e indiretos. E, de repente, nós tivemos aí a crise hídrica, os índices pluviométricos baixíssimos dos anos de 2012 a 2015. Mas, 2016, 2017, 2018, 2019, os índices pluviométricos, eles foram volumosos, eles se tornaram volumosos, melhor dizendo, e, consequentemente, esperava-se que o lago voltasse ao seu apogeu. E não aconteceu. Pelo contrário, o que nós acompanhamos foi que a cota mínima, que a cota pleiteada pelo movimento, iniciado aqui nessa Assembleia, com uma audiência pública no dia 14 de maio, a cota mínima fosse atingida por conta dos índices pluviométricos. estivemos na ONS, estivemos na ANA, para tentar entender o que estava acontecendo. E, nesse tempo todo, nós percebemos um descaso, um, assim, um achinque mesmo, por parte de furnas em relação a Minas Gerais. É interessantíssimo isso. Furnas criada para gerar energia a partir do uso das terras de Minas Gerais. É uma empresa, deputado Cleitinho, cuja diretoria toda fica no Rio de Janeiro, não tem o mínimo de relação com o nosso estado de Minas. E percebemos o tempo todo que Furnas não queria dialogar conosco. Inclusive, aqui, em audiência pública na Assembleia, nós ouvimos o seguinte do representante de Furnas, que Furnas não deve nada da Minas Gerais. E que Furnas, deputado Fernando Pacheco, vai fazer o que quer que bem entender do lago, porque o lago é artificial, ele não é o bem natural. Furnas pode fazer o que quiser com as águas do lago. E aí, eu fiz uma denúncia naquela ocasião, inclusive, fui chamado por Furnas de Leviano, chegaram a ir à IPTV Sul de Minas, soltando uma nota, dizendo que eu era um irresponsável por fazer uma acusação sem provas. Naquela ocasião, eu trouxe aqui a notícia do que estava acontecendo. Furnas estava deixando a sua finalidade original, que é para a geração de energia, fazendo com que a água do reservatório escoasse para a manutenção da hidrovia Tietê-Paraná. Isso porque eu tinha uma prova de que no ano de 2017 havia acontecido uma reunião no interior de São Paulo com a NEL, com a ONS, com a ANA, com o Furnas, com vários prefeitos do Paraná e de São Paulo, com os dois governadores desses estados na ocasião e ninguém, ninguém representando o estado de Minas Gerais. e de repente aquilo que eu disse é aceito pela própria Furnas quando essa provocada pelo senador Antônio Anastasia através do seu presidente no dia 5 de dezembro do último ano manda exatamente um ofício reconhecendo que era impossível atingir a cota 762 porque se isso acontecesse comprometeríamos a navegação da hidrovia Tietê-Paraná. Que me desculpem os paranaenses os paulistas nós não temos nada a ver com os problemas dos senhores nós estamos aqui para defender os interesses dos mineiros e temos e temos um lago que usa 100% das terras mineiras e por isso deve eternamente se responsabilizar por isso ao povo de Minas Gerais. é por isso que estudando muito 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 como amarrar isso juridicamente como ajudar a nossa bancada federal que entrou na luta como auxiliar os nossos três senadores que também compraram essa briga para que através de uma lei Furnas deixe de lesar a soberania de Minas. chegamos à conclusão graças inclusive a uma ação no Supremo Tribunal Federal reconhecido pelo ministro Gilmar Mendes que aquilo que é patrimônio de um Estado mesmo que a União com as suas agências reguladoras ela tenha interesse o Estado tem o direito de pleitear esse patrimônio trazendo a sua responsabilidade para si mesmo é por isso que a nossa proposta de emenda constitucional tem como finalidade transformar os lagos de Furnas e Peixoto em patrimônio do povo mineiro exigindo o cumprimento da cota 762 não comprometendo o multiuso dos dois lagos para o turismo para a pesca para a geração do agronegócio está mais do que comprovado que a cota 762 em nada compromete a geração de energia e não impacta também na conta de luz porque essa preocupação nós temos também então deputados que assinaram essa PEC o meu agradecimento pedindo também a presidência dessa casa que possa dar celeridade para que através do turismo através de uma economia que depende o sul de Minas depende do lago de Furnas nós possamos auxiliar Minas Gerais queria inclusive convidar o nosso governador Romeu Zema para conhecer o lago de Furnas já que ele foi no lago de Rifaina em São Paulo fez um vídeo em São Paulo falando do lago de Rifaina e dizendo olha Minas não tem mar mas tem belos lagos como o lago de Rifaina se ele vê a realidade de Furnas hoje ele vai chorar mas aquilo que é lágrima aquilo que muita gente tem hoje derramado desculpa hoje várias pessoas tem derramado lágrimas por ver as águas do mar de Minas se esvaindo essas lágrimas se transformarão em lágrimas de alegria porque nós voltaremos a ver as águas do mar de Minas se enchendo atingindo a cota 762 para começar a cota 768 lá em um futuro bem próximo para que a nossa soberania ela possa estar resguardada e que Furnas pare de lesar o povo de Minas Gerais muito obrigado com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência deputado Duarte Bechir senhor presidente deputado Jean Freire senhoras e senhores deputados eu vou tratar de dois assuntos rapidamente mas eu não poderia deixar de compartilhar com o amigo o vizinho professor Clayton que nos traz na tarde de hoje aqui da tribuna aquilo que nós pautamos ontem aqui no plenário da assembleia no início da reunião ordinária da tarde da última terça-feira quero saudar aqui também o vizinho de gabinete deputado Fernando e deputado Cleitinho e dizer que esse assunto de Furnas é um assunto muito sério é um assunto que nos traz e nos chama a responsabilidade porque Minas Gerais deputado Fernando está perdendo e muito a sua potencialidade turística agropecuária comercial em função de um erro que Furnas tem cometido com os vizinhos os municípios que margeiam aquele lago eu sou de uma pequena cidade nascido em cristais e a minha cristais foi inundada início dos anos 60 para a criação daquele grande lago de Furnas e o chamamento para aquela época era de que nós precisávamos gerar energia para o desenvolvimento do país e de Minas Gerais então as únicas terras produtivas que eram as terras baixas que naquela época produziam tão somente nas terras baixas e férteis o Cerrado nos anos 60 como é lá da região do deputado doutor Eli do Triângulo Mineiro que hoje se colhem muito café essas terras do Cerrado não eram tidas e havidas como terras produtivas naquela época não tinha instrumentos não tinha tecnologia que fizesse com que elas fossem produtivas como eram de natureza as terras inundadas para a formação do lago de Furnas que eram as terras baixas de muita cultura quando Furnas chegou e instalou aquele grande lago em nome do desenvolvimento o deputado professor Cleiton disse aqui mas eu quero ratificar até mesmo realçar muitas famílias foram dizimadas porque não tinha outra hipótese de trabalhar as terras foram inundadas cidade ficaram por debaixo d'água a indenização foi muito aquém daquilo que se esperava e que pudesse utilizar aquela indenização para outro empreendimento então realmente muitas famílias chegaram ao cúmulo do suicídio sem ver mais futuro pela frente isso aconteceu muito na nossa região fora as doenças concebidas também pela invasão da água no lago de Furnas só que ocorre agora em 2020 passados aí 60 anos 1960 para 2000 mais 2020 quase 60 anos Furnas abre mão da sua responsabilidade que teve já nos primeiros tempos de ajudar reerguer o sul de Minas com a chegada da água e ela abre mão de dar aos produtores rurais aos investimentos em apicultura em turismo em empreendimentos mobiliários e ela não assegura a cota 762 que é a cota desejada que foi até mesmo a cota prometida por Furnas que nós teríamos o lago a cota 762 e essa cota mantida poderíamos então ter os empreendimentos turísticos as propriedades produtivas as pisciculturas e Furnas não traz a segurança para todos nós quanto a cota mínima então agora nós estamos vendo o maior movimento em favor de Furnas o maior de todos por quê? anteriormente nenhum senador vestiu a camisa de Furnas não houve nenhuma bancada federal que se manifestasse no mesmo momento em favor de Furnas nunca tinha havido fomos ao presidente Lula em 2003 o presidente nos recebeu foi acompanhando o deputado Adair Cunha recém eleito pelo PT foi nos acompanhando e fizemos uma reunião com o presidente Lula e dissemos a ele o propósito olha presidente nós viemos aqui para dois pedidos o primeiro deles é que seja mantida a cota 762 e o segundo é que o que hoje é pago em indenização para a União o Estado e o município seja revisto porque os municípios ficavam com a cota pequenininha onde que aconteceu o impacto quais as terras que foram sacrificadas para a formação do lago do município e o município ficava com a menor cota do que é pago em royalties em indenização pela formação do lago então nós fomos a Brasília lutamos estamos vendo agora em 2020 ilustre deputado Dalmo Ribeiro grande parceiro dessa luta as coisas começam a sinalizar que vão dar certo começa porque o envolvimento nós nunca tínhamos visto nenhum senador fazer uma audiência em nome de Furnas o ano passado nós fizemos na Assembleia uma grande audiência Furnas não veio aqui mas os prefeitos as câmaras municipais os produtores comerciantes empresários vieram aqui mas Furnas não teve a mesma responsabilidade de aqui comparecer para essa audiência agora eu vejo que o caminho está aberto para que as coisas aconteçam eu vejo e queria dar uma parte ao deputado Dalmo Ribeiro que é sem dúvida alguma um grande parceiro nessa luta e que já demonstrou cabalmente a sua preocupação e o seu trabalho em favor do Lago de Furnas deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado vossa excelência quero parabenizá-lo pela sua fala muito apropriada para esse momento nós estamos notando nos últimos dias deputado Duarte a movimentação de Minas Gerais e do Brasil que bom acho que houve acima de tudo uma movimentação todos estão ansiosos para resolver a questão essa questão que há longos anos estamos debatendo aqui conforme vossa excelência fala audiências públicas requerimentos senadores da república deputados da sociedade organizada instalada uma frente parlamentar que leva o nome do saudoso Itamar Franco professor Creito aqui conosco vossa excelência o deputado Antônio Carlos Arantes tantos tantos que fazem parte desse trabalho eu gostaria de trazer o conhecimento de vossa excelência se permite perfeito há dias atrás eu fiz aqui um requerimento dirigido ao nosso presidente eu gostaria de renovar e que fique em nosso nome gostaria de fazer um apelo ao presidente da casa o nosso dinâmico presidente Agostinho Patuz para que ele possa instalar essa comissão especial para que a Assembleia tenha uma comissão especial técnica nós temos consultores importantes que poderão nos ajudar quantas comissões especiais que a comissão que as comissões já saíram já percorreram em todo o estado com pareceres os consultores dando acima de tudo o suporte legal necessário aos deputados e o requerimento se faz o seguinte que seja constituída uma comissão extraordinária para a realização de estudos técnicos referente ao baixo nível de volume de águas do lago de Furnas e de sua repercussão nos demais cursos d'águas banhados pelo lago bem como sobre os impactos da distribuição das atividades turísticas no desenvolvimento econômico na redistribuição das atividades agrícolas constantes de acidentes e embarcações que com certeza tem trazido inúmeros prejuízos a todos beneficiários e impactos ambientais requer de vossa excelência presidente a instalação dessa comissão eu acho que a assembleia seria importante deputado Arte Bechir ter uma comissão especial para pelo menos ter baseamento com base técnicas o que que estamos pensando o que assembleia fala ouvir inclusive vários consultores engenheiros ucréia conosco e todos os deputados então eu acho que poderíamos dar na nossa contribuição terá teremos várias audiências agora em Brasília estaremos presentes e também vamos somar forças eu acho que vão a luta continua não é professor eu acho que é com essa comissão nossa que estamos pedindo será da assembleia legislativa para ajudar também furnas nesse momento tão importante obrigado para finalizar deputado Dalmo Ribeiro os últimos tempos em Minas registrou chuvas que há mais de 100 anos ocorria no estado na intensidade causando estragos em muitas das cidades do nosso sul de Minas aqui na grande BH chuvas e mais chuvas você vai no lago de furnas e a água não está lá para onde estaria indo a água do lago de furnas atender qual demanda de Minas não é e essa comissão virá em boa hora com o que nós temos na casa preparado hoje material humano técnica faremos um lindo trabalho e eu queria assinar com vossa excelência o pedido e terminando presidente a minha fala eu quero caminhar para a homenagem que faço do dia mundial das doenças raras comumente celebrado dia 29 contudo especialmente nesse ano vamos festejar pela primeira vez o 28 de fevereiro pois desde 16 de julho do ano passado Minas Gerais passou a contar com o dia estadual de conscientização sobre as doenças raras previsto na lei 23.335 de 28 de fevereiro então nós temos aí esse dia que esse ano em decorrência do carnaval nós não estaremos aqui na assembleia para fazê-lo especialmente no dia 28 mas queremos fazê-lo hoje segundo a organização mundial de saúde senhoras e senhores é considerada uma doença rara aquela que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos o número exato de doenças raras não é conhecido estima-se que exista entre 6 mil a 8 mil tipos de diferentes doenças raras em todo o mundo cerca de 13 milhões de brasileiros possuem algum tipo de doença rara contudo o país conta imagine vossas excelências com apenas 150 profissionais especializados nessas ocorrências segundo dados da Sociedade Brasileira de Genética Médica nesse contexto os pacientes chegam a passar até por 10 médicos diferentes para alcançar o diagnóstico correto ao lançarmos essa luz para a questão temos o propósito de nos associarmos aos esforços para que os pacientes tenham o apoio necessário e o atendimento ideal para a superação dos entraves existentes especialmente de ordem burocrática nesse particular há muito a ser feito especialmente para garantir o direito a medicamentos e o acesso aos avanços científicos de forma ágil isto porque senhoras e senhores deputados os pacientes regra geral enfrentam enorme dificuldade para obter o acesso aos medicamentos específicos para o tratamento das doenças raras quando conseguem muitas vezes deputado professor Cleito o tratamento é descontinuado forçando a busca do poder judiciário para segurar o direito a esse tratamento assim ao celebrar o texto legal que institui em nosso estado o dia estadual da conscientização sobre doenças raras quero externar o nosso irrestrito apoio a essa causa especialmente para segurar acesso rápido e contínuo a pacientes doenças raras aos medicamentos em cumprimento ao princípio da dignidade humana e ao preceito constitucional que diz ser a saúde direito de todos e dever do estado ainda dá tempo quero conceder uma parte muito importante a vossa excelência deputado professor Cleito primeiro parabenizar a vossa excelência que é autor dessa lei porque um dia como esse é um dia de conscientização são 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil e boa parte delas estão sofrendo com algum tipo de doença por conta da falta de diagnóstico e da falta de tratamentos adequados é assustador o dado que o senhor traz que no Brasil todo nós temos apenas 150 profissionais quantos desses eu pergunto estão no estado de Minas Gerais que não tem sequer um centro especializado para atender pessoas com doenças raras nós temos a promessa graças a atuação da nossa comissão do senhor deputado Zé Guilherme de que em breve nós teremos aqui em Minas a criação de um centro especializado mas por enquanto está na promessa mas dizer que deputado Duarte Becheira é tão importante essa sua bandeira tão importante esse dia de conscientização que ontem nós reivindicamos na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência a compra do medicamento espirasa que vem reverter o quadro das pessoas que tem AME tipo 3 que causa ali uma paralisia em praticamente toda a questão motora da pessoa e hoje nós recebemos a notícia de que uma resposta já rápida da Secretaria de Saúde de que o medicamento já está disponível aqui no estado de Minas Gerais e aquelas pessoas que estavam desesperançosas que começaram a tomar as primeiras doses vão poder novamente ter acesso e vão poder fazer como o Fabrício lá de Carvalhos que na sua na sua segunda dose passou a levantar da cama sozinho um menino que não mexia nem mais os braços porque há esperança quando existem lutas que são dignas que são éticas e que são morais como a que o senhor já levantou e é o protagonista aqui nessa casa parabéns obrigado presidente eu peço a vossa excelência para concluir um minuto em decorrência da data importante das doenças raras um minuto eu quero exceder o tempo com a permissão de vossa excelência pois não deputado obrigado presidente mas senhoras e senhores as pessoas com doenças raras em minas gerais estão abandonadas elas estão separadas pela saúde pública e conforme eu disse aqui não se pode deixar de lado e vossa excelência presidente é doutor é médico pessoas da forma que estão hoje as pessoas com doenças raras eu quero trazer para não ser esquecida aqui pela casa a presidente do movimento estadual das doenças raras ela faleceu em 2018 veio aqui na assembleia numa audiência pública reclamou que o medicamento que ela tomava que era fornecido pelo ministério da saúde estava atrasado e que as consequências poderiam levá-la à morte imagina vossa excelência que ela faleceu o medicamento não chegou o professor leito diz que um jovem uma criança da cidade de carvalhos ao tomar a segunda dose do medicamento que tem doença rara já levanta sozinho é o retrato de como andam as coisas para doenças raras no estado qual o objetivo dessa lei presidente é acender as luzes para que o governo veja ouça tome providências em favor das doenças raras esse é o nosso intuito e será cada vez mais fortalecido até atingirmos o objetivo que é as pessoas com doenças raras serem respeitadas e terem o devido tratamento que a lei preconiza que é direito de todo e o dever do estado isso é o que nós queremos obrigado a vossa excelência por ter permitido esse final que para mim fecho o trabalho e o dia de conscientização sobre as doenças raras do estado de Minas Gerais boa tarde a todos muito obrigado presidente obrigado deputado Artbechi passo a presidência para o deputado Fernando Pacheco para fazer uso da tribuna como orador inscrito seguindo seguindo a ordem dos inscritos no grande expediente passo a palavra para o próximo inscrito o deputado doutor Jean Freire muito obrigado presidente boa tarde boa tarde boa tarde aos servidores dessa casa boa tarde aos telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia e aos deputados e deputadas aqui presentes vendo agora o companheiro Duarte Bechi e o deputado professor Cleito fazendo a intervenção sobre doenças raras eu venho aqui também tratar de questões ligadas à saúde não são tão raras acontecer acontecem inclusive com muita frequência no estado de Minas Gerais e em todo o país o que eu quero tratar aqui mas como o que eles relataram antes também relacionado à saúde e por coincidência mais uma vez também relacionado a um fato ocorrido no vale do Jequitionha eu sempre falo que ao subir nessa tribuna a maioria das vezes eu falo sobre Jequitionha e Mucuri no dia 3 de fevereiro deputada Leninha deputada Andréa uma criança de 8 anos uma menininha de 8 anos moradora da comunidade de Alto Bravo no município de Berilo divisa com Virgem da Lapa essa criança foi picada por uma cobra e como médico eu sei a importância do tratamento imediato e que tem resolução que é usar o soro específico para aquele tipo de cobra para aquele tipo de picada de cobra pasmem-se colegas deputados e deputadas telespectadores da TV Assembleia desde Araçuaí a Curvelo não se conseguiu juntar as ampolas necessárias para usarem uma criança de acordo com o grau daquele acidente olha para vocês para vocês verem a distância quase 500 quilômetros procuraram em toda a região essa criança me parece que foi para a Virgem da Lapa depois Araçuaí depois teve que ir para Diamantina e Diamantina regional de saúde do Alto Jequitonho não conseguiu juntar essas ampolas que seria um total de 12 ampolas naquela noite na outra no outro dia eu recebi várias mensagens de várias pessoas pedindo socorro para essa situação o que nós poderíamos fazer quero deixar aqui bem claro que é um absurdo falo isso com muita tranquilidade é um absurdo as pessoas terem que recorrer a um agente político isso é um direito das pessoas não deveria ter essa necessidade das pessoas solicitarem isso a um agente político mas elas não tem outra saída infelizmente infelizmente nós estamos aí com quase com 15 dias 16 dias da ocorrência desse fato eu tenho falado sempre aqui nessa casa que isso é direito das pessoas mas enquanto esse direito for negado nós temos que fazer intervenção sim não para passar um na frente do outro nada disso mas para fazer que esse direito seja cumprido nós fizemos várias intervenções ligando para a secretaria de estado ligando para alguns órgãos conversei muito com a superintendente de saúde de diamantina que durante todo o momento esteve inteira disposição e se conseguiu juntar teve que ir a ampola daqui de Belo Horizonte duas três ampolas tiveram que sair daqui de Belo Horizonte tiveram que ser levadas daqui para atender lá no Jequitionha ao perguntar a mãe qual a sensação que ela tem desse fato ela com muita tristeza ela fala a única filha dela que ela poderia ter perdido a única filha dela e por uma ausência da medicação portanto uma ausência do poder público porque se falta uma medicação dessa importância dessa magnitude que pode salvar vida ali de maneira rápida por essa ausência a filha dela teve que ser transferida de um lugar distante da comunidade onde ela mora a filha dela por essa demora na medicação teve necrose no local da picada no pé por essa demora a filha teve que ser internada no CTI ficou me parece sete oito dias no CTI por essa demora a filha teve que se submeter a duas cirurgias porque o veneno a sua interação causa um edema em toda a região e teve que fazer uma cirurgia para descomprimir os vasos sanguíneos para diminuir para não avançar a necrose para que não se fizesse necessário a amputação do membro inferior dessa criança uma criança de oito anos passando por uma situação dessa por falta por inexistência da presença do poder público deputada Leninha o pior disso é quando a gente sabe que o estado de Minas Gerais tem tecnologia para produzir a medicação que produziu durante anos décadas naquela instituição tão importante que nós temos no estado a Funed Fundação Ezequiel Dias que faz um trabalho maravilhoso e que pode inclusive que já andou comentários aí de querer vender essa instituição a ausência deixar muito bem claro isso aqui quem deveria estar colocando dando esse suporte da medicação do soro para o estado de Minas Gerais é o governo federal que não está fazendo o repasse dessa medicação mas nós temos em Minas Gerais durante muito tempo a Funed foi a única instituição no país que produzia o soro antiofídico que é o soro específico para esse tipo de acidente hoje eu fiquei esses 15 dias sem trazer esse tema aqui hoje a criança recebeu alta antes de entrar aqui no plenário eu mandei mensagem para a mãe da criança Laís o nome da mãe e ela falou acaba de receber alta mas ela poderia perder a vida dessa criança de oito anos então eu quero aqui caros colegas deputados e deputadas usar essa tribuna para fazer mais essa denúncia mas essa denúncia o estado de Minas Gerais está faltando no estado de Minas Gerais soro antiofídico soro específicos para picadas de cobras isso é um absurdo isso é descaso com a saúde pública isso é descaso com os que mais precisam e eu fui solicitado e tenho cuidado de fazer uma ligação para pedir socorro também fazê-lo fazê-la como médico como muitas vezes já tive lá na ponta com o paciente nessas mesmas situações e a cada dia que passa a gente vê uma inexistência maior do estado na vida das pessoas então eu quero aqui deputado Cleitinho usar mais uma vez essa tribuna para fazer essa denúncia e chamar atenção de todos os agentes de saúde de todos os órgãos de saúde do estado de todas as regionais de saúde do estado porque creio eu que não está faltando o soro somente na regional de diamantina olha para vocês verem eu vou terminar a minha fala mas só repetindo para os colegas que chegaram após faltando deputado elegrilo soro antiofítico importantíssimo para o tratamento de picada de cobras no estado de minas gerais num raio de 400 quilômetros não somaram 12 ampulas necessário para atender um paciente uma criança neste caso específico então senhor presidente eu quero já pedir audiência pública para debater esse assunto estamos sendo questionados também sobre a falta de vacinas obrigatórias no calendário no estado e pedimos audiência pública e estamos levando isso a secretaria de estado para debater esse assunto isso é mais um absurdo é mais um descaso para com a saúde do nosso povo que a nossa querida criança de oito anos que recebeu alta nesse momento exatamente aqui que eu estou fazendo essa fala volte tranquila para casa a mãe me passou agora há pouco que ela vai ter que ficar retornando em vários momentos em diamantina para acompanhamento mas que Deus ajude que tudo corra bem e que o estado consiga resolver o problema e fica aí vamos discutir a funed vamos discutir a função desse órgão no estado de minas gerais capaz de produzir este soro e outras medicações e que não está assim fazendo muito obrigado senhor presidente nesse momento devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire para a continuação dos trabalhos obrigado deputado Fernando Pacheco com a palavra o deputado Gil Pereira com a palavra o deputado Gil Pereira na sua ausência com a palavra a deputada Leninha obrigada presidente eu queria cumprimentar todos e todas os que estão aqui acompanhando esse plenário e os que nos acompanham pela TV Assembleia o que me traz essa tarde aqui presidente são basicamente três pontos hoje o Supremo Tribunal Federal está votando a inconstitucionalidade da isenção de impostos para os agrotóxicos no Brasil veja só um país em crise o estado de Minas Gerais também em crise e ainda concede isenção para agrotóxicos que a gente já debateu aqui nesta casa de discutirmos um programa de redução de veneno no alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras dos mineiros e mineiras nós já falamos do veneno que envenena água inclusive uma agência suíça a público EI divulgou que em Minas Gerais em todas as cidades existe um alto grau de contaminação de veneno na água envenena o solo envenena a natureza então nós mandamos inclusive um apelo ao Supremo para de fato votar em constitucionalidade para a gente não permitir que haja um campo aberto apoiado inclusive com dinheiro público para que haja uma ampliação da entrada de venenos neste país e aqui em Minas Gerais nós já fizemos as contas de quanto que o estado deixa de arrecadar em função dessa isenção então nós estamos aqui nesta tarde para reforçar um movimento nacional pela qualidade dos alimentos comida de verdade no campo e na cidade e que a gente possa de fato avançar numa política pública que reduza a grande quantidade de veneno inclusive neste governo federal nós tivemos a liberação de mais de 300 tipos de agrotóxicos isso é grave é grave do ponto de vista do mundo na contramão da história da humanidade que cada vez discute que a quantidade de agrotóxicos está relacionada também a quantidade de doenças principalmente o câncer causado por esses venenos proibidos em outras partes do mundo esse é o primeiro assunto o segundo assunto eu não poderia deixar de trazer uma denúncia que é grave e daqui a pouco na comissão dos direitos humanos nós vamos tratar deste assunto presidente nós recebemos ligações de milhares de lideranças quilombolas desse estado inclusive a federação quilombola na golo também tem recebido denúncias de abordagens policiais com lideranças quilombolas para preencherem formulários que nós não sabemos a origem porque eles querem essas informações mas acima de tudo a forma como estão fazendo essa abordagem uma senhora lá na cidade de São Francisco falou que ela estava saindo do banco do Brasil foi abordado pela polícia militar para fazer perguntas relacionadas à associação quilombola há alguma coisa estranha nessa abordagem e nesse tipo de pedido de informação o estado precisa se fazer presente na vida dessas comunidades para regularizar seus territórios para fazer política de desenvolvimento social se for para isso nós não temos nada a esconder nenhuma associação não vai se negar a dar informação o que nos deixa temerosos é a forma como a polícia tem abordado essas lideranças sem esclarecer as motivações que está levando a esse preenchimento desse formulário nós vamos tratar disso daqui a pouco na comissão de direitos humanos mas nós queremos sim a presença do estado para regularizar territórios quilombolas como quilombo da lapinha que está num conflito com o parque na região do jaiba como diversas outras áreas de populações tradicionais que está há mais de 20 anos tentando regularizar seu território nós queremos a presença do estado para mais programas de apoio àquelas famílias que principalmente do semiárido que a cada ano em que a distribuição irregular da chuva compromete a produção elas não tem o que comer muitas vezes não tem água nem para dar os bichos nem para molhar as plantas programas sociais que socorra e que chegue nessas comunidades como um bom papel do gestor que cuida de seu povo que cuida de sua gente e nesse assunto eu queria compartilhar com a deputada Andréa de Jesus com relação a essas preocupações que também ela tem recebido esse tipo de denúncia sobre essa abordagem sobre esse preenchimento desse formulário e sobre o pedido dessas informações que ninguém sabe a que servirá obrigada boa tarde boa tarde agora sim boa tarde a todos que nos assistem aos colegas que ainda estão presentes no plenário obrigada pela parte deputada e estamos primeiro acho que é importante nesse instante a gente estamos em festa conseguimos aqui na casa atender boa parte dos servidores desse estado que precisava ter garantido a sua recomposição salarial e por isso essa casa demonstrou inclusive a sensibilidade de reconhecer que de fato a segurança pública tão precarizada e numa situação de adoecimento porque também desde a primeira assembleia a assembleia fiscaliza a gente tem inclusive provocado o governo do estado para dar uma resposta para os servidores de segurança pública que estão suicidando suicídio hoje é algo grave entre os policiais e que precisa esse governo apresentar uma alternativa de trabalho para que eles possam ter dignidade no seu trabalho não só de remuneração mas já avançou apresentando um projeto que possa colocar em dia a recomposição salarial dos servidores da segurança pública lembrando que a segurança pública não é só polícia mas de fato fomos surpreendidas com essa atuação da polícia militar de adentrar territórios que deveriam ser protegidos pelo estado protegidos pela união num tipo de ação que não é própria não é de competência desses servidores não é competência da polícia militar fazer cadastramento das pessoas que vivem em territórios reconhecidos como territórios tradicionais e de fato isso nos assusta porque fugir da sua competência e inclusive agir no sentido sem uma resposta para esse tipo de atuação é muito estranho e vamos de fato investigar mas deputado o que tem assustado também em Belo Horizonte é que a polícia militar ela também tem abordado os blocos de carnaval exigindo uma série de documentações para que o bloco possa ocupar as ruas com o carnaval de resistência que é importante dizer que o carnaval dos blocos de rua é um carnaval de resistência de denúncia de ocupação do espaço público denunciando esse espaço público que está sendo apropriado principalmente por empresários cada vez mais as cidades virarem espaço de disputa a polícia tem impedido os blocos de irem para as ruas com carros trios e o que assusta é porque essa construção do carnaval de belo horizonte ela começa já no final do carnaval passado então assim é uma série de reuniões com várias autoridades vários entes acompanharam durante todo o ano e de repente a polícia militar que é orientada pelo estado vem abordando invadindo a construção do carnaval de belo horizonte sem uma justificativa porque ela esteve presente em toda negociação tem não só a prefeitura de belo horizonte mas os diversos órgãos inclusive bombeiro defesa civil procor sim vários órgãos construindo o carnaval e de repente essa atuação da polícia não só assusta mas também não contribui diretamente para a segurança porque o que ela o que ela está exigindo e que não está nítido se isso de fato deveria são documentações para cada tipo de bloco são blocos pequenos de atuações históricas da cidade e que tem um diálogo com a polícia a gente não consegue compreender qual é a intenção nesse momento da polícia militar com esse tipo de intervenção mas obrigado pela parte deputada é bom saber que estaremos aqui na casa já com aliados para negociar e entender melhor porque e quem orienta a polícia militar nesse tipo de abordagem desse tipo de atividade que necessariamente não está associada diretamente a competência que é garantir prevenir prevenir as situações de crimes ou de violações de direitos dentro desse estado obrigado plenário ela tem dado continuidade a uma luta antiga de toda sua vida então as palavras que foram dirigidas a ela pela manhã eu lamento profundamente porque ela vem cumprindo o papel na qual ela foi eleita ela está aqui representando a categoria da qual ela sempre fez parte e continua fazendo e trazer uma emenda não é dela mas de vários deputados e parlamentares que assinaram mas também aqueles que votaram favorável a emenda demonstra não há capacidade dela de liderar os processos de ter legitimidade para debater a pauta da educação enfim eu creio que nós podemos criar nesta casa não é nem regras mas que podemos criar um pacto um acordo de apesar das nossas diferenças a gente manter o mínimo de ataques pessoais possíveis isso vale para todos os deputados e deputadas então assim é lamentável às vezes a forma de abordagem o direcionamento da pessoa da deputada Beatriz Serqueira e todo mundo que a acompanha sabe da luta dela mesmo antes de ocupar este parlamento então ela é o nosso abraço solidário assim como a gente traz a sororidade entre as mulheres da sociedade aqui no parlamento também nós mulheres estamos atentas a esse tipo de comportamento que a gente avalia que não eleva o debate e acima de tudo que não contribui para os encaminhamentos que a gente faz aqui e nesse sentido eu queria ainda por último nós aprovamos a emenda que inclui o ensino superior de Minas Gerais pessoal da UENG da Unimontes que tem acordo de greve que já foi judicializado que não é reajuste de salários do pessoal da Unimontes da UENG mas de incorporação de gratificações dos vencimentos básicos e isso nós vamos seguir na negociação com o governo no sentido de valer o acordo que foi feito assim como o deputado Noraldino trouxe a questão dos funcionários do sistema do meio ambiente do estado a gente também está trazendo a situação dos professores dos profissionais da UENG da Unimontes que tem acordo de greve homologado negociado e que a gente precisa avançar nesse processo de incorporação das gratificações do vencimento básico entendendo quando esse professor fica doente ou se aposenta de fato o salário fica bastante reduzido então nós estamos atentos a isso seguiremos aqui na Assembleia fazendo a defesa daquilo que a gente acredita daquilo que nos trouxe aqui e é nesse sentido que a gente sabe que nós temos muitos aliados desta luta e por isso nós seguiremos aqui lutando lutando e lutando uma boa tarde com a palavra o deputado Oswaldo Lopes com a palavra o deputado Oswaldo Lopes na sua ausência o deputado delegado Eli Grilo que disporá de quatro minutos Senhor presidente senhores não vou dizer deputados mas pessoas que nos assistem pela TV Assembleia eu gostaria aqui de trazer um problema que nós temos na nossa região que é a questão das estradas que cortam o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba nós temos uma rodovia 462 que é um pedacinho de 12 quilômetros de terra que eu recebi um vídeo essa semana ontem que está intransitável havia caminhões engastalhados atolados de forma que são 12 quilômetros que falta para ser asfaltado infelizmente o governo que passou não continuou a obra foi asfaltado era 24 o governador Anastasia fez 12 ficou faltando 12 mas houve uma paralisação ficaram quatro anos sem mexer nessa estrada então nós estamos pedindo encarecidamente o secretário de infraestrutura doutor Marco Aurélio que tem mostrado uma intenção muito boa de fazer a privatização de algumas estradas a 462 que é esse pedaço que vai de perdiz a patrocínio vai da 262 a patrocínio tem um outro pedaço da MG 190 que sai de Nova Ponte até Iraí de Minas que não passa nem a cavalo não passa tem a 427 que é a que vai de Uberaba a Conceição das Alagoas é uma rodovia que nós gravamos um vídeo esses dias eu e o deputado federal Frank Cartafina que nós temos que pedir o governo encarecidamente que arruma a solução para aquela rodovia todas as estradas lá estão com problema mas essa estrada precisa urgentemente de ser recapeada de praticamente ser reconstruída está dentro do processo de privatização o que nós pedimos é que haja uma aceleração nesse processo para as coisas caminharem mais rapidamente e ter uma solução daqueles problemas tá eu eu ouvi assisti uma uma discussão uma aprovação num projeto hoje que a gente pôde perceber alguns ânimos acirrados mas de tudo ficou a nobreza e a grandeza dos parlamentares dessa casa entenderem o que nós esperamos é que as coisas caminhem bem e que todos tenham a chance de ter a sua recomposição salarial é claro que não é de forma ilegal inconstitucional que isso vai acontecer mas através de negociação de diálogo com o governo e é isso que nós esperamos que o governo abra diálogo com o setor da educação com o setor da saúde para poder reconhecer esses direitos e essa necessidade de recomposição salarial senhor presidente devolva a palavra à mesa obrigado deputado elegrilo esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência nos termos do capítulo artigo 285 do regimento interno torna sem efeito a aprovação da segunda reunião ordinária da comissão de transporte realizada em 18 de 2 de 2020 do requerimento número 4551 2020 da deputada delegada Sheila tendo em vista o protocolo anterior em plenário do requerimento ordinário número 800 2020 da mesma deputada solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 4551 2020 a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 4.755 4.757 e 4.758 2020 da comissão de prevenção de combate às drogas 4.763 2020 da comissão de esportes 4.764 2020 da comissão do meio ambiente publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão da pessoa com deficiência de desenvolvimento econômico de esporte de transporte reuniões ordinárias de 18 de 2 2020 e comissão de assuntos municipais de minas e energia reuniões ordinárias 19 de 2 2020 ciente publique-se requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 648 2019 do deputado Arles Santiago e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o ex-governador L Garcia bem como os deputados estaduais da quinta legislatura a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 800 2020 da deputada delegada Sheila solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 4551 2020 que aguarda a deliberação em comissão requerimento ordinário número 802 2020 do deputado Zé Guilherme solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1293 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 20 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião encerrado